Casa Sertaninha Eletro, desde 1971, nós não perdemos negócio. Fica a moto e vamos montar na garupa e vamos sair abraçadinho aqui. Essa moto estava estacionada em via pública. Um dos homens fica atrás da lixeira e dando força psicológica. Vai amigo, vai que dá certo, vai e fica. A moto vai pegar, a moto vai pegar e o outro tenta colocar a chave micha na ignição. Tenta do lado, tenta do outro, sem sucesso. De repente eles vão se afastar, preste atenção, eles vão se afastar da moto e ao retornar o mesmo suspeito tenta novamente. Como não consegue, o comparsa faz uma ligação direta. Ele falou assim, não deu desse jeito, vai dar do outro, né? E aí ele vai fazer, presta atenção, ele vai fazer com que a moto funcione. Ele vai afastar, olhou, não deu certo. Está tentando, ali parece que ele ligou a moto, hein? Ali parece que ele já ligou a moto, olha lá. E o outro está atrás, só botando pilha, né? Vai, vai rapaz, vai que a moto vai pegar, né? Depois que a moto funciona, os dois criminosos fogem logo na sequência. A imagem conta tudo para você. Perceba, ele estava embaixo de uma árvore também, tem uma lixeira ali, próximo deles e só os dois e a motocicleta. Olha só, ele dá de desistir, ele quase desiste da ação. Depois ele lembra que ele tem esse outro recurso, né? Que é a ligação direta. Olha, ele afastou, dá uma pensadinha, aí o outro vai fazer. Ah, você não vai embora? A gente não veio aqui para perder a viagem. Olha lá, ele comenta com o rapaz, né? Aí ele fala, vamos voltar. Ele volta e aí é o momento que ele vai conseguir, infelizmente, fazer a ligação direta na motocicleta. Olha só, você vê que eles ficam olhando o tempo todo para trás para ver se vai passar, né? De repente ali uma viatura da polícia. Infelizmente a viatura não passou. O furto, gente, só foi percebido hoje pela manhã. A polícia foi acionada tardiamente. Até agora esses rapazes também não foram presos. Mas vamos deixar a imagem, porque tem um momento que eles saem andando na motocicleta. Infelizmente, tem muitos casos acontecendo aqui em Poços de Caldas. Você vê, é o terceiro de ontem para cá. É o terceiro com imagens, né? Agora, nós contamos aqui de casos em que nós não temos imagens também. É impressionante. Segue o plantão por aqui, não vai dar tempo de ver eles saindo na moto. Mas foi isso que aconteceu. Gente, eu vou falar uma coisa. É desanimador, né? É desanimador. A pessoa deixa a moto, né? Está no prejuízo. Moto não faz seguro, porque é muito caro. Fica no prejuízo.